Fala, galera! Sensitiva à força, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Meu nome é Douglas, esse é o canal do The Godfet, e hoje a gente tem um vídeo sensacional para compartilhar com vocês. Alguns anos atrás, o George Lucas fez alguns comentários sobre as midichlorians, e a gente está aqui para discutir tudo isso. Mas antes da gente começar, só não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações sobre o universo de Star Wars. Antes da gente entrar nos comentários do George Lucas, vale relembrar rapidamente o que são as midichlorians. As midichlorians são micro-organismos que vivem em todas as células vivas, elas estão diretamente ligadas à força. Foram introduzidas na trilogia prequel de Star Wars e causaram muitas discussões entre os fãs. Foram introduzidas ali no episódio 1, e eu lembro muito bem que quando as midichlorians foram citadas, isso aí causou quase que uma divisão entre os fãs. Mas agora, indo ao que realmente interessa, os comentários mais recentes do George Lucas sobre as midichlorians. Em 2019, numa entrevista feita por Paul Duncan, ele pediu que o George Lucas explicasse mais a fundo sobre as midichlorians. E o George Lucas expressou a sua visão sobre esse conceito controverso. O Paul Duncan perguntou para o George Lucas, Você introduziu midichlorians no episódio 1 com indicadores da força? E o George Lucas respondeu, Esta é a cosmologia, a força é a energia, o combustível, e sem ela tudo desmoronaria. A força é uma metáfora para Deus, e Deus é essencialmente não conhecido. Mas por trás dela há outra metáfora, que se encaixa tão bem no filme que eu não pude resistir. Midichlorians são equivalentes a mitocôndrias nos organismos vivos, e a fotossíntese nas plantas. Simplesmente eu as combinei para facilitar o entendimento para o espectador. As mitocôndrias criam a energia química que transforma uma célula em duas células. Eu gosto de pensar que existe uma realidade unificada para a vida, e que ela existe em todo o universo, e que controla as coisas. Mas você também pode controlá-la, e é por isso que eu a dividi em força pessoal e força cósmica. A força pessoal é o campo de energia criado pelas nossas células, interagindo e fazendo coisas enquanto estamos vivos. Quando morremos, perdemos nossa personalidade, e nossa energia é assimilada pela força cósmica. Se tivermos midichloria suficiente em nosso corpo, poderemos ter um certo controle sobre nossa força pessoal e aprender como usá-la, como a prática budista de poder andar sobre brasas. Algumas pessoas não conseguem porque simplesmente não tem tantos midichlorians. Isso é apenas genética. Então quanto mais midichlorians tivermos, mais acessibilidade teremos à força. Então temos que ser treinados para usá-la. Eu já continuo aqui a explicação do George Lucas em um minuto, mas basicamente essa explicação diz que qualquer um pode usar a força. Por exemplo, o Han Solo. Se ele fosse treinado por grandes mestres durante muitos anos, com muito treino, no final da sua vida ele poderia, talvez com muita sorte, usar a força para, quem sabe, movimentar um copo. Não quer dizer que ele é um Jedi, mas ele tem midichlorians. Ele poderia usar a força, só que ele não tem uma contagem alta de midichlorians. Então a habilidade dele de usar a força seria muito mais restrita. Mas continuando a explicação do George Lucas, Então você tem que ser encontrado e acolhido. Se você tiver mais do que um certo número de midichlorians, poderá se tornar um Jedi. Os Jedi irão treiná-lo para se conectar à sua força pessoal e, em seguida, para se conectar à força cósmica. Você não tem muito poder para controlar a força cósmica, mas pode fazer uso dela. Os Jedi, por natureza de sua genética, têm mais midichlorians do que a maioria das pessoas, mas não há conexão direta entre o nosso mundo humano e o mundo microscópico. Basicamente o que o George Lucas fala aqui é que se você tem uma certa quantidade de midichlorians, você pode ser considerado para o treinamento. Como a gente viu no episódio 1, que a contagem do Anakin era extremamente alta, mesmo ele já sendo até mais velho para começar o treinamento Jedi. O George Lucas continua explicando então aqui. Os Jedi são bons, mas não são fantásticos. Eles nunca foram projetados para serem super-heróis ou algo assim. Eles foram projetados para serem um monge budista, que por acaso era um guerreiro muito bom. E eles se tornam os mantedores da paz do mundo humano. Conforme explicado no episódio Vozes das Guerras Colônicas, Qui-Gon Jinn passou um tempo com cinco sacerdotistas da Força em seu planeta, a fonte da vida. Eles explicaram a ele como ele poderia manter sua personalidade quando morresse e se juntar à Força Cósmica. Qui-Gon aprendeu a ouvir a Força Cósmica, que quando morreu no episódio 1, ele se juntou à Força Cósmica com sua personalidade intacta e foi capaz de falar com Yoda no episódio 3. Quando ele estava lá, ele aprendeu mais sobre como se tornar um fantasma da Força e manter a sua identidade. Ele passou essa informação para o Yoda, Yoda ensinou Ben, e Ben estava ensinando Luke como fazer isso. Então foi assim que aquele círculo simbiótico de pessoas aprendeu como ir do céu à terra, por assim dizer. É baseado na mitologia grega, como se tornar um deus, mas num sentido muito mais prático e sem o ego, sem a identidade. Isso é tão interessante, né? A ideia de que quando o Qui-Gon aprende isso, ele basicamente se torna um deus. A gente chega a ver isso no episódio 2 e no 3, quando o Yoda está se comunicando com ele. Ele consegue escutar o Qui-Gon, mas o Qui-Gon não chegou a aprender como se mostrar ainda em forma de fantasma da Força. Mas ele não chegou a terminar o seu treinamento. Por isso é estranho o Qui-Gon ter aparecido para o Obi-Wan na série, mas a Disney lançou alguns materiais onde o Qui-Gon realmente aparece em forma de fantasma. Esse tópico aí das midi-clórias sempre foi muito polêmico entre os fãs. Mas eu acredito que essa explicação do George Lucas é muito melhor do que a gente recebeu, por exemplo, na explicação dos filmes, que foi uma explicação muito breve. Seria interessante ver o Yoda talvez explicando para Anakin, pois as midi-clórias são como receptáculos. Quanto mais você tiver, mais poder você vai ter isso com o treino, obviamente. E aí estão os comentários então do George Lucas sobre as midi-clórias, esse tema super polêmico. Independente de como você se sente sobre esse conceito aí, é sempre interessante ouvir o criador do Star Wars compartilhar as suas reflexões. Deixe aí os seus pensamentos nos comentários abaixo. Você concorda com o George Lucas? Você acredita que as midi-clórias têm um lugar importante na mitologia de Star Wars? Então é isso pessoal, até a próxima. Muito obrigado por assistir o meu vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdo de Star Wars a cada semana. Muito obrigado pessoal, que a força seja com vocês sempre. Tchau!